Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você. Comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. O Dolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Chimenez. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar a sua empresa e seus projetos. Estevam Damasio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts. Entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Olá, como vai você? Eu estou afastado deste conteúdo há algum tempo, resolvendo alguns assuntos relacionados à minha saúde, mas estou aqui de volta, num momento muito feliz, com o Rudolfo Lago e o jornalista Hélio Doyle. Hélio Doyle, para quem ainda não ouviu falar, é um dos jornalistas mais conhecidos e experientes dessa capital federal. Ele tem uma empresa, que é a WHB, que trabalha com estratégia e comunicação, e hoje vem este conteúdo semanal do Imagem e Credibilidade, para trazer um pouco mais de informação e agregar, enfim, o que a gente mais gosta de fazer, que é justamente levar a análise para você. Então, está começando agora o podcast semanal do Grupo Imagem e Credibilidade, lembrando que é sempre uma parceria, junto com o Jornal de Brasília, o grande jornal da capital do país. Vamos lá, Hélio, Rudolfo Lago, que bom estar de volta aqui nesse espaço, depois de uma temporada cuidando da saúde, enfim, foi necessário esse afastamento, mas estamos de volta, Rudolfo. Que bom, que bom, Alexandre, muito bom te ver de volta aí, muito bom. Muito bom também ter aqui meu querido amigo, meu professor Hélio Doyle. Eu também fico muito feliz. Seria bem-vindo, Hélio. Obrigado, o prazer de estar aqui é meu. Muito bom estar com vocês dois aqui. Muito bom. Lembrando também, seguidores e seguidora, que nós temos normalmente a presença de Estevam Damásio, mas hoje é Estevam Damásio que está fora, tratando também de assuntos pessoais, mas na próxima semana ele estará de volta. Vamos lá, a gente está aí com uma semana bem quebrada, se assim podemos dizer, um pouco apreensiva, porque temos o feriado de terça-feira, o 7 de setembro, o nosso principal feriado da pátria, e neste dia, claro, muitas coisas estão previstas, entre elas manifestações. Mas vamos deixar esse assunto para o final, e vamos começar com outro assunto, que também tem preocupado o presidente, como o 7 de setembro, que são as rachadinhas. E aí, Rodolfo Lago, este assunto vai e volta, este assunto é sempre tratado de uma maneira periférica, parece que são assuntos que acontecem nos estados, agora envolve também o outro filho do presidente, enfim, cada dia tem uma novidade, cada dia tem uma nova suspeita de uso irregular, de uma verba, lembrando a você, seguidores e seguidora, que pertence a todos nós, quem paga os parlamentares no Brasil, quem paga o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais, somos nós, são os impostos que geram para o poder legislativo, seja municipal, estadual ou federal, as famosas rachadinhas, por incrível que pareça, é o seu dinheiro e o meu também. E aí, Rodolfo Lago, o que você tem a nos contar? Alexandre, Hélio, nossos amigos, nossos seguidores, é assim, cada vez vai ficando mais claro que um dos grandes problemas ali, um dos grandes calos que a família Bolsonaro tem que enfrentar, é essa suspeita do envolvimento com essa pequena corrupção, vamos dizer assim, se é que a gente pode falar de pequena corrupção, porque eu acho que toda corrupção é grave, que é essa corrupção nos expedientes ali, parlamentares, essa coisa da rachadinha, que é o quê? Você ficar com parte do dinheiro que você paga para os seus funcionários. Então a gente tem ali o senador Flávio Bolsonaro respondendo a processo por isso, de quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, agora surge processo também contra o Carlos Bolsonaro como vereador no Rio, e aí essa história complicada, cabeluda, porque na verdade é quase um trabalho escravo o que a pessoa denunciou ao jornalista Guilherme Amado do site Metrópolis, é quase um trabalho escravo, a pessoa Marcelo dos Santos, disse que ele devolvia 80% do que ele ganhava como funcionário do gabinete do Flávio Bolsonaro para a mãe do Jair Renan, do filho 04, quase 80% do salário, devolvia mais o que ele recebia de 13º salário integralmente, devolvia as férias, devolvia o ticket de alimentação e até a restituição do imposto de renda. Ou seja, ele era quase um escravo da família, é um negócio inacreditável, né Alexandre? Não, é impressionante, a gente ouviu, Eduardo, que conhece também muito bem esse Congresso Nacional, mas é importante para o nosso seguidor e a nossa seguidora, porque quando a gente fala de rachadinha, nós que já passamos nos 50, a gente remete a uma coisa muito melhor do que o que está se aparecendo hoje, né, na mídia como um todo. Mas essa rachadinha, seguidor e seguidor, nada mais é que a apropriação indébita do dinheiro público. Porque o que acontece é o seguinte, o parlamentar, ele tem o que já é algo a ser discutido e é debatido, pelo menos nas rodas, que é o número de assessores, às vezes muito maior do que ele tem necessidade realmente. O que ele faz? Ele incha os seus gabinetes, porque ele não pode pegar aquela verba e colocar no bolso. É uma verba de direito do parlamentar para a execução do trabalho dele, mas feito pelos assessores. Aí o que ele faz? Ele enche de assessores e pega o salário dos caras. E aí faz sim bom caixa do dinheiro que é seu e é meu também. Está contigo, Eduardo. Pois é, Alexandre. A bem da verdade é uma prática bastante usual, tanto no Congresso Nacional, quanto nas Assembleias Legislativas. É uma maneira de parlamentares terem uma renda adicional. Isso aí começou quando cresceram os gabinetes. Antes de começar, eu estava conversando aqui com o Rodolfo sobre tempos antigos no Congresso, na cobertura do Congresso. E naquele tempo, Alexandre, Rodolfo, quando eu comecei a cobrir o Congresso, os gabinetes eram pouquíssimos, com três, quatro pessoas em cada um. Não tinha mais do que três ou quatro funcionários em cada gabinete. Então, quando cresceram os gabinetes, o que eles fazem? E aí é óbvio, vamos dizer, formalmente a justiça ainda não decidiu. Mas está na cara que as rachadinhas na família Bolsonaro aconteceram, pelo menos em relação ao Flávio e agora ao Carmo. Os depoimentos são muito contundentes, são muito claros, as evidências são muito fortes. E todo aquele trâmite judicial para o processo, anula a prova, volta, anula, mas é que está caro. Agora, essa sempre foi uma prática, principalmente, do chamado baixo clero do Congresso. E Bolsonaro e seus filhos nunca foram parlamentares relevantes. porque o parlamentar que tem relevância tem outras fontes de renda, por intermédio, vamos chamar assim, já que o doutor, a grande corrupção. Porque ele é relevante, então ele é importante para guiar o voto da bancada, para colocar em pauta, para fazer a defesa. O deputado do chamado baixo clero, ele vive de rachadinhas, ele vive de retornos de emendas, ele consegue uma emenda, a emenda, o recurso vai para uma determinada empreiteira que vai fazer uma obra no município dele, e essa empreiteira dá uma gratificação para o parlamentar que conseguiu a emenda. Essas são práticas habituais no Congresso. Elas nem sempre são provadas, mas são práticas habituais. E o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro, que embora não esteja envolvido diretamente, também fazia rachadinha no gabinete dele, na Câmara dos Deputados. Então, é corrupção. Não, é corrupção. Como diz o Rodolfo, não tem pequena e grande corrupção. É corrupção, é roubo do dinheiro público, Alexandre, como você colocou. E o mais interessante, Rodolfo Largo e Hélio Goelho, é o seguinte, também para a informação dos nossos seguidores, no caso do Senado, especialmente, e como o Hélio lembrou, no passado já era um gabinete maior, mais robusto, mas os senadores não tinham mais do que oito assessores, e os deputados federais não tinham mais do que quatro. Essa conta do Hélio bate muito bem. E detalhe, não é uma conta tão antiga assim, não. Anos 80 isso era praticado. A coisa mudou muito dos anos 90 para cá. E é o que acontece, o seguidor às vezes não sabe, que o parlamentar seguidor, que está em Brasília, além do seu gabinete, ele ainda tem direito a um gabinete regional, no seu estado. Então, na verdade, ele tem um monte de assessores na capital do país, e mais um monte de assessores na cidade aonde ele veio. Só lembrando, né, Alexandre, a Valdo Açaí era uma funcionária do Bolsonaro deputado no Rio de Janeiro, né? É isso. Só que ela não ia, ela ficava lá vendendo açaí, pô. Rodolfo Largo, cá entre nós, hoje um senador, Hélio Doyle, ele consegue ter 30 assessores. Gente, 30 assessores, se faz uma empresa de produção. Alexandre, você está sendo bonzinho. Tem senador com mais de 60. Olha lá. Isso é loucura. Que loucura. É, então... O senador, o antigo senador Hélio José, que era suplente e assumiu no lugar de Rodrigo Hollenberg, tinha 98 pessoas no gabinete dele. 98. Gente, não há trabalho para tanta gente. A justificativa é o que vocês falaram. É justamente fazer caixa com o salário desses assessores, já que não pode se pegar o dinheiro diretamente, coloca-se ele lá e pega o dinheiro de volta. Não tem outra explicação. Não é difícil, porque é o seguinte, você tem um bando de pessoas desempregadas procurando emprego. Vamos dizer, o mercado pagaria elas, vamos dizer, 2 mil reais, 2.500 reais por mês. Você tem lá no Congresso disponível, com dinheiro público, 7, 8 mil reais. Você chega para essa pessoa e fala, olha, eu vou te dar o emprego. Você vai ganhar 2.500. O resto você me passa. A pessoa aceita. Claro, claro. Nós temos desemprego. A pessoa aceita. Ela sabe que ela está tendo cúmplice de um roubo, mas não é ela que está roubando. Quem está roubando é... É claro que ela também é cúmplice. Ela está entregando um dinheiro que ela recebe. Mas, então, isso virou uma prática bastante habitual. E seria muito interessante que... Já houve casos, até de cassações por causa disso, em assembleias legislativas e tal. Mas é preciso provar. E a prova é com testemunho, como nós estamos vendo agora, esse último testemunho de ontem. Como o Rodolfo colocou, era um verdadeiro trabalho escravo. O cara vivia ali para a família, ganhando uma miséria e entregando dinheiro para a família Bolsonaro. É, não. E cai entre nós, hein, que os parlamentares não nos escutem. Mas muitos desses assessores fazem exatamente um trabalho doméstico. Não estão nem no Congresso Nacional. Parece que, nesse caso, era isso mesmo. Era trabalho doméstico. Então, pronto. Acho que o assunto, por si só, já fala, né, Rodolfo Lago? É isso aí. É, mas vamos lá. Porque, já que estamos no ambiente do Congresso Nacional, um assunto que não sai da pauta e está todo dia, até porque a importância dele é, de fato, muito grande para todos nós, que é a Comissão Parlamentar de Inquérito, que investiga justamente o que tem sido feito, o que não foi feito, com relação ao combate da Covid. Estamos chegando aí na reta final. Pelo menos é o que se espera, já que o relator, o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, já anunciou, já para o final de setembro, pelo menos uma prévia do seu relatório. A previsão é que, no início de outubro, a Comissão já esteja debatendo e votando o relatório final. Então, estamos chegando naquele momento, realmente, de conclusões. Só que um momento bastante confuso, né, Rodolfo? Afinal de contas, depoente agora não vem, apresenta atestado médico que está doente, mas ninguém acha o cara. Quem está doente? Não está de cama, Rodolfo? É, pois é, né? É, você vê, né? Ontem eu estava conversando com o vice-presidente da CPI, o senador Randolfo Rodrigues, e ele falou o seguinte, que o que ficou claro nos últimos depoimentos, Alexandre e Hélio, é que o volume de informações que a CPI já reuniu a essa altura, ele já não consegue fazer com que funcione para o depoente aquele habeas corpus que eles têm conseguido lá no Supremo para ficar calado com relação às coisas que os incriminem diretamente. porque o cara vai lá, imaginando que isso vai resolver a vida dele, e ele é confrontado com uma série de informações que a CPI já tem e que estava deixando o cara numa tremenda saia justa lá. Aí o Randolfo disse, bom, aí diante disso, os caras resolveram passar para uma outra estratégia, que era a do atestado médico. No caso desse advogado que ia depor ontem, né, o Marconi Faria, o atestado médico não deu certo, porque aí o médico entrou em contato com a CPI e disse, ó, eu acho que aquele cara estava fingindo, eu estou revogando o atestado médico dele. Aí o cara foi convocado e ele ia ter que aparecer, e aí ele se pirulitou, ele fugiu. E até esse momento, pelo menos a informação que eu tenho, a gente está aqui gravando na sexta-feira, né, ainda não encontraram o cara, mas, enfim, agora já estão atrás, o cara até via ser preso, né, porque aí diante de não ter conseguido o atestado médico, o cara ia ser confrontado com essas informações todas, e é bem complicado. E é um cara, esse Marconi, Alexandre, que parece que está bem enrolado, porque ele está enrolado no caso da Precisa, né, E ele ainda tem uma conexão que bota no bolo o filho 04 do presidente, o Jair Renan, porque ele parece que foi uma espécie de consultor na abertura da empresa de eventos aí que o Jair Renan abriu, né. Então é um depoimento que deixa bem delicada a situação da família aí. É, mais um rolo. Mais um rolo, Rodolfo. Agora você lembrou muito bem para os nossos seguidores e seguidoras, a gente grava esse conteúdo, viu, no dia de hoje, que é uma sexta-feira, mas você vai assistir amanhã ou até no domingo, já que esse conteúdo é feito para lhe preparar para a semana, não somente com resumo do que houve, mas também lembrando que ao final nós temos as projeções do que deverá acontecer. Helio Doyle, vamos tentar levar para o seguidor e para a seguidora um pouco do que foi essa CPI. Já que nós estamos chegando aí nos seus momentos finais, e ela tinha, no princípio, fazer justamente toda uma investigação, até por isso é uma comissão parlamentar de inquérito, a respeito da omissão ou da forma de ação do governo federal relativo ao combate da pandemia ou da Covid. E juntamente com isso, também foi colocado o caso dos estados ou da possível utilização errada de estados e governar federal e também o escândalo relativo que aconteceu em Manaus levando à morte de várias pessoas. Helio Doyle, desde o início para hoje, o que a gente pode tirar de concreto, ou seja, o que a gente pode tirar de informação válida que pode repercutir de fato politicamente? Bom, Alexandre, eu acho que uma comissão parlamentar de inquérito, a gente tem que ver sobre dois aspectos. o aspecto político e o aspecto da consequência real que aquilo tem, porque no primeiro momento, como você disse, a CPI estava empenhada em mostrar os erros do governo Bolsonaro no combate à Covid. Eu acho que ela foi muito bem sucedida com aqueles depoimentos de especialistas, de técnicos, de autoridades, que mostrou que houve uma ação deliberada do governo Bolsonaro num sentido, vamos dizer assim, negacionista. E aí tem toda aquela história de cloroquina, não comprar vacina e sabotar as medidas sanitárias como o uso de máscara, isolamento, trabalhar contra o isolamento, distanciamento social, tudo isso, aquilo. Eu acho que essa construção a CPI fez, fez muito bem. Ela aí descobriu indícios de corrupção e passou, então, para uma outra linha. essa linha da corrupção você pode mostrar politicamente. Como eu falei no início, para mim, está comprovado que os bolsonaros fizeram rachadinha. Agora, a justiça é que vai ter que decidir. Uma coisa é a visão de cada um de nós, são as consequências políticas dos atos, os outros são as consequências judiciais. A CPI está empenhada agora em criar as condições para fazer uma denúncia de corrupção em relação ao combate à pandemia. Eu acho que ela está conseguindo avançar. Agora, aí, você entra no novo dilema. Porque, na verdade, os depoimentos, para mim, são a parte, vamos dizer, pública, a parte show, espetáculo da CPI. Toda CPI tem isso, tem um espetáculo, tem o senador querendo aparecer, tem aquela agressividade dos senadores para mostrarem na televisão, porque é televisionado. Tem tudo isso porque tem televisão. Então, essa é uma parte, vamos dizer assim, pública. Agora, nós somos experientes. Você sabe que o acusado, ele pode se manter calado, a não ser que ele seja um testemunho. E o que nós estamos vendo é que a CPI está chamando muito investigado, muito acusado, que consegue o habeas corpus para se manter calado. Bom, a gente também sabe que num depoimento policial, quando o acusado não fala e há condições para isso, se comete o absurdo da violência. Você espanca o preso, você tortura, isso não é só uma questão de ditadura e de preso político, é uma questão que acontece na rotina mesmo do nosso país, principalmente nas cidades mais isoladas. Obviamente, a CPI não vai recorrer por nenhuma razão um expediente como esse. A gente viu também a Lava Jato. A Lava Jato também tinha seus métodos de pressão. Ameaçava prender a esposa do acusado, ameaçava tomar a medida para obrigá-lo a fazer uma delação premiada. A gente viu isso, está comprovado que isso aconteceu. Vários fizeram delações falsas porque eram pressionados a fazer a delação. Você está preso, falou, vou prender sua mulher também. Olha, eu vou cortar, bloquear todas suas contas, sua família vai ficar sem dinheiro. O cara começa a pensar em fazer delação e contar o que ele sabe. Mas estou dizendo que, obviamente, a CPI não vai fazer também isso. Não tem como. Nem deve, nem pode fazer isso. Então, a CPI está nessa encruzilhada de que ela tem que investigar mais. Fazer a investigação, vamos dizer assim, subterrânea. E, nesse caso, eu não sei se Rodolfo concorda comigo, mas as notícias que eu estou tendo, Alexandre, é de que está faltando, vamos dizer assim, especialistas em investigação na CPI. São poucos policiais disponíveis. O próprio governo de Brasília, do Distrito Federal, negou a cessão de policiais que foram pedidos. A Polícia Federal, a gente sabe qual é a situação hoje da Polícia Federal. Então, são poucos policiais, são poucos servidores do Senado envolvidos nessa investigação que tem que ser meticulosa. É documento que não acaba. Se fosse em papel, lotaria uma sala grande de papel. É que hoje está tudo dentro do computador. Eles não estão tendo condições de pegar tudo, de avaliar tudo e tal. E essa é a parte mais importante da investigação. Não é o depoimento. Os depoimentos estão se tornando. Ontem nós vimos um secretário de saúde aqui de Brasília que tem várias acusações contra ele, comprovadas, já foi preso, foi afastado o cargo, foi preso de novo. Ele chegou ali e mentiu desbragadamente. Ele mentiu. E os senadores ali perguntando não tinham muitos elementos para fazê-lo dizer a verdade. Dizer a verdade. Não, é verdade. É isso. Você pode pensar, né, Rodolfo? O senhor vai ser preso. Mas a gente sabe que para prender também não é fácil, né? Claro, com certeza. Você tem razão. As informações que você tem, elas coincidem com o que eu também tenho de informação. A CPI teve muita dificuldade desde o início para obter essa ajuda técnica que toda a CPI tem, né? Desde a CPI lá do orçamento, eu cobri a CPI do orçamento e o número de procuradores e policiais federais que nos bastidores ajudavam ali a produção do relatório era enorme. E a CPI teve dificuldade dessa vez para conseguir procuradores e teve dificuldade para conseguir policiais federais porque a gente sabe, né? O Procurador-Geral da República e o Diretor-Geral da Polícia Federal hoje são aliados fiéis do presidente Bolsonaro. Então, essas dificuldades aconteceram. Eles têm alguns assessores lá trabalhando. Eles puxaram, por exemplo, um delegado de dois agentes que estavam antes trabalhando junto à CPI das fake news, por exemplo, para cuidar dessa parte de fake news agora relacionada à disseminação de notícia falsa sobre a COVID-19. Mas essas dificuldades aí que você apontou, elas são, de fato, verdadeiras. Elas estão acontecendo. Auditores também, viu, Rodolfo? Auditores também. Auditores, né? da fazenda. Uma receita federal. Então, ela está contando com servidores do Senado, da consultoria, dos gabinetes, que não são exatamente especialistas em investigação. Aí a gente vê, Rodolfo, até eu já falei isso para alguns senadores, até, eu falei, agora vocês deviam conversar mais com delegados e jornalistas para saber fazer as perguntas. Você sente que a maioria dos senadores não sabe encadear as perguntas, não sabe apertar o depoente com a maneira, a sequência das perguntas, a maneira de perguntar. Claro, você tem ali o Cotarato, você tem o Alessandro, que são policiais, mas na maioria não sabe fazer isso. Eles não tiveram tempo ou pessoas para se preparar para isso. Então, a CPI, eu acho que virou uma guerra de narrativa, sabe, Alexandre? assim, você tem a narrativa da CPI e o bolsonarismo já criou a sua narrativa. Assim, a cloroquina foi vendida, não, a cloroquina foi uma solução para impedir, inclusive, vão fazer um relatório paralelo. Fazer a narrativa bolsonarista. Aí fica a narrativa contra a narrativa, você acredita na que você quer, obviamente, quem é a bolsonarista, quer apoio ao Bolsonaro, vai acreditar a narrativa dele. Não, não teve corrupção porque não foi pago. Aí o outro fala, mas a nota de empenho foi emitida. Não foi pago porque foi descoberto. É até aquela comparação, o cara vai roubar um banco, quando ele chega no cofre, toca o alarme, ele foge, ele não roubou nada. Não roubou nada. Não roubou. Não roubou. O cofre tocou o alarme, ele fugiu. Então, é parecido com o negócio da Covaxin, não é? Não, não teve dinheiro, não pagaram pela vacina? Não pagaram porque descobriram a tempo. Então, são narrativas. Virou uma guerra de narrativas de um lado e de outro. É, o interessante esse relato e essa óbvia conclusão que vocês chegam, porque, de fato, a CPI, em alguns momentos, se mostra muito perdida por falta de estrutura. Agora, o mais interessante é que a gente não tem como não fazer um comparativo, porque nós iniciamos esse podcast falando justamente do excesso de assessores ou de assessoramento no Congresso Nacional. Então, seja, sobram assessores nos gabinetes, mas faltam profissionais para ajudar as CPIs. Talvez a qualificação dos contratados atualmente não está levando em consideração justamente a competência, né? E sim o valor que volta para o caixa. Talvez essa seja uma explicação da falta de ter gente para ajudar. Agora, uma coisa que também chama atenção, e é um debate que tem ocorrido ali na CPI, pelo menos nos bastidores, eu tenho escutado algumas coisas, é com relação à forma como principalmente o senador Renan Calheiros e às vezes o senador Randolfo e Rodrigues colocam as testemunhas numa situação de investigados. Porque, é claro, quando a pessoa chega ali na Comissão Parlamentar de Inquérito como testemunha, ela tem toda uma proteção, né? Isso está estabelecido no Código de Processo e tudo é ali determinado em cima do que determina a condição de testemunha. E muitas vezes elas se transformam no investigado durante o depoimento. Então, isso também tem causado muito problema e, em especial, facilitado essas decisões do Supremo Tribunal Federal com relação a quem lá vai. Porque essas pessoas, elas usam destes momentos para falar, ó, eu posso sair de lá numa situação que eu não fui chamado. Então, também a CPI deveria ter uma nova maneira de, pelo menos ainda no final, de mudar essa situação. Uma coisa que me chocou pessoalmente nessa semana foi com relação ao motoboy. Quer dizer, aquele motoboy, Ivanildo, ele claramente é um trabalhador, ele vive como motoboy, ele ganha mil e poucos reais por mês, ele nem tem a moto, a moto nem pertence a ele. Um cara como aquele que a gente vê nas grandes cidades brasileiras, ele não tem nenhum envolvimento, ele está ganhando o pão dele de cada dia. Ele vai lá morrendo de medo, coitado, porque é uma pessoa humilde numa sala como aquela, cheia de autoridades, e lá quebram-se o sigilo do rapaz. Quer dizer, eu acho que tem determinadas coisas que não precisam chegar. Ah, mas ele tem muita informação. Está entre nós, ele é um motoboy, você vai acabar com a vida de um rapaz como esse? Quer dizer, então ele entra como testemunho e sai como investigado. Essas questões também, Hélio e Rodolfo, tem que ser revistas na CPI. É, com certeza, você tem toda a razão. E nessa linha até que o Hélio estava falando, da falta de preparo ali para a inquirição, o Renan, o Renan, na minha avaliação, não é um bom inquiridor. O Randolfo até, acho que às vezes se sai melhor, mas o Renan não é. E aí, o que acontece? O Renan, ele quer que o depoente responda aquilo que ele deseja que o depoente responda. E ele não sabe levar o depoimento para essa direção. Aí, o que que é? Ele se irrita, ele interrompe o depoente o tempo inteiro e aquilo dali acaba que produz muito pouco. Na verdade, se você for avaliar, as melhores informações obtidas em depoimentos não saíram da inquirição do Renan. Saíram da inquirição do Alessandro Vieira, do Contarato, da Simone Tebet. A Simone é espetacular. Cada vez que ela fala, tem que parar para escutar. Não é, Hélio? Não sei se você concorda. Não, concordo plenamente. Rodolfo, você estudou lá na nossa faculdade e você lançou uma matéria que era de entrevista. Exatamente. O jornalista aprende técnicas de entrevista, como envolver o entrevistado, como começar quando ele quer uma informação grave. Ele não vai já chegando e perguntando, ele não usa agressividade, ele vai cercando, ele vai criando empatia. Quer dizer, toda uma técnica de entrevista. Os delegados, por sua vez, também aprendem técnicas de interrogatório que não passam pela violência, deixando claro. O policial é aquele que consegue a informação sem ter que recorrer a entrevista. com inteligência, sabendo levar. Os senadores não são obrigados a saber inquirir depoentes, seja testemunha, seja acusado, não faz parte da função deles. Então, a gente vê, a Simone sai muito bem, eu acho, embora ela não tenha essa formação. Você viu que o Alessandro, o Contarato, eles conseguem mais, mas, de modo geral, eles não sabem perguntar. E essa, eu concordo plenamente, Alexandre, esse constrangimento que se faz de usar uma agressividade, de apertar, e depois eles ficaram se consertando em relação ao motoboy, passaram o resto da sessão, você é isso, você é aquilo, porque eles começaram, não faz sentido. Vou contar rapidinho, ontem eu estava zapeando e passei pela TV Brasil e tinha um filme com o Jô Soares, Jô Soares, filme preto e branco, Jô Soares magro até, magro, ele era ator, e o filme era exatamente isso, eles eram três bandidos pressionando um garotinho a fazer o que eles queriam, aí os bandidos vinham com violência e o garoto reagia, aí o Jô Soares vinha cheio de conversa e tal, olha, você está bonitinho, abra essa porta para a gente, aí o garoto está com a porta, entendeu, por coincidência, isso que a gente está vendo, não é a agressividade, a violência que vai fazer com que o, ainda mais o nível dos que estão lá ou o temor do motoboy, né, então falta isso na CPI, é óbvio, não é papel, o senador não foi, não foi criado para investigar, entendeu, fazer esse tipo de investigação, eles deviam ser, agora, essa restrição, você tem razão, Alexandre, eles estão recorrendo a quem podem para fazer a investigação, vamos dizer, de exame de documentos, de busca de prova, de pegar ali o detalhe, a gente sabe que isso exige um trabalho meticuloso, dedicado e especializado, e o funcionário do Senado também não é obrigado a saber fazer isso, a não ser que ele tenha essa especificidade, seja um auditor, seja um policial, mas a gente sabe que é essa dificuldade, mas eu acho que para mim já está muito claro o que aconteceu, agora, obter as provas para levar isso para a justiça, aí é outra história. Helio, cá entre nós, com o gabinete, como você lembrou no início, de até 90 assessores, daria para o cara qualificar um pouco melhor, não é não? Para ajudar nesse momento, mas enfim, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, tem um assunto ainda que esse está preocupando, a gente está aí com o nosso conteúdo saindo no final de semana, e terça-feira é 7 de setembro, o nosso famoso Dia da Pátria, onde normalmente aqui em Brasília, para quem não é da capital federal, é um dia muito festivo, porque é um dia de desfiles, é um dia para quem tem filhos, crianças, ou já teve, sempre é bom dar uma passada, porque as crianças gostam de ver, enfim, é muito bonito, os militares, eles se preparam muito bem para esse momento, usam as suas melhores fardas, colocam os seus blindados na rua, uma demonstração que agrada, porque é uma demonstração que é de uma força armada que você tem ela para te proteger, só que neste 7 de setembro, ao contrário dos demais, está se colocando muito uma questão que se preocupa não somente a nós jornalistas, mas a população como um todo, que é colocar as forças armadas não como a nossa protetora, mas talvez como uma possível afronta ao que existe de mais sagrado no país, que é justamente a democracia e as instituições que se mantêm no poder, inclusive, que permite que governadores, prefeitos e o presidente da república governem o Brasil. Portanto, está chegando o 7 de setembro e eu queria saber de vocês dois qual a expectativa, já que nós temos a informação que tem caravana saindo de todos os lugares do Brasil, não somente vindo para Brasília, mas também para outras cidades importantes, como São Paulo e Rio de Janeiro, e há realmente uma grande preocupação, porque ninguém sabe ao certo o que estas caravanas e todas estas pessoas farão na próxima terça-feira. Vamos lá, começar com o Rudolfo Lago para conhecer a expectativa dele. Está contigo, Rudolfo. É, a gente tem, assim, existe muita preocupação no meio político com relação ao que pode vir a acontecer no 7 de setembro. Os grupos bolsonaristas, eles adotaram uma estratégia inteligente para essas manifestações. Eles estão concentrando principalmente os atos aqui em Brasília e em São Paulo. Em vez de fazer diversas manifestações pelas várias cidades do país, o que poderia dispersar e aí acabar sendo várias pequenas manifestações, eles estão fazendo caravanas para concentrar as manifestações de Brasília e de São Paulo. E provavelmente isso deve tornar essas duas manifestações maiores. E aí tinha, Alexandre e Hélio, uma grande preocupação com o que pode acontecer lá. O Alessandro Molon, líder da oposição na Câmara, ele quis até, ele queria ter feito uma reunião com os partidos de oposição na quinta-feira para discutir uma estratégia conjunta. Ele estava pregando e aí o PSB estava pregando que os manifestantes oposicionistas evitassem as ruas no 7 de setembro para evitar confronto. E ele que, e a ideia era ver se todos os partidos de oposição seguiam na mesma direção e faziam essa orientação ali. Não conseguiram fazer isso. Aí o PSB então soltou uma nota sozinho fazendo essa recomendação para os militantes do PSB. Mas os outros partidos não seguiram nessa linha, então vai ter manifestação oposicionista também. aqui no caso de Brasília divididas por um espaço de 3 quilômetros entre uma e outra. As manifestações oposicionistas vão ser na torre de TV e as bolsonaristas na esplanada dos ministérios e isso com uma carga de eletricidade tremenda que essas que isso possa gerar conflito. ainda tem o acampamento dos indígenas que ainda continua aqui por causa do julgamento lá no Supremo da questão do marco temporal da demarcação de terra. Então tem todo um cenário aí que está preocupando muita gente de que possa descambar em violência. Vamos aguardar e esperar que isso não aconteça. esperamos porque afinal de contas a violência não é boa em nenhum momento principalmente no momento que é de comemoração. E aí Hélio Doile qual a sua expectativa do 7 de setembro? Eu acho que nós temos aí uma situação que é uma incógnita mesmo. Pode ser tudo pode ser nada. Eu pessoalmente estou convencido o projeto do Bolsonaro é manter suas forças unidas a regimentar força para chegar ao momento ele dá o golpe autoritário que ele pretende dar. Para mim isso é pacífico. Ele não encontrou ainda esse momento. Eu acho que diante do esvaziamento que ele está sofrendo em sua base social e as pesquisas têm mostrado isso diante da pressão que ele está sofrendo do Supremo Tribunal Federal até certo ponto do próprio Congresso que tem rejeitado algumas das suas principalmente a questão do voto impresso mas também outras questões e da própria sociedade tem havido manifestações periódicas entidades se mobilizando da sociedade civil ele resolveu dar uma demonstração de força eu acho que ele quer dar uma demonstração de força ele quer e essa tática é inteligente como disse o Rodolfo ele está concentrando no Rio e São Paulo os dois principais centros econômico e político a grande repercussão do dia será Rio e São Paulo a medida vai ser dada pelo Rio e por São Paulo Brasília 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 e São Paulo desculpe desculpe agora a julgar pelo discurso de convocação que a gente tem visto nas redes desde o Sérgio Reis a partir do Sérgio Reis para cá mas não ficou só no Sérgio Reis o incentivo é a violência o incentivo é a violência é atacar o Congresso Nacional pressionar o Rodrigo Pacheco é atacar o Supremo Tribunal Federal acampar na esplanada até que seja feito o que eles querem e tal esse é vamos dizer assim é um discurso de convocação não quer dizer que vai acontecer isso na manifestação eu espero como você disse Alexandre que não aconteça agora de qualquer maneira é uma demonstração de forças é o que a gente chama de acúmulo de força é um acúmulo de força para mais na frente está preparado vai ter impeachment a resposta ao impeachment vai ser a tentativa de resistência e golpe derrotado na eleição modelo Trump resistência para dar um golpe então eu acho que esse é o plano dele eu acho que não vai pode acontecer algum confronto aqui em Brasília é pontual você está um bolsonarista andando na rua caminhando para a esplanada encontra com uma turma do PT ou de outros partidos de esquerda isso aí pode acontecer eu não acho que vai acontecer o embate de duas forças isso não vai acontecer agora Rodolfo essa discussão houve mesmo independentemente dos partidos houve bastante discussão se deveria haver ou não a manifestação no set se deveria ser mantida porque a manifestação já estava marcada há muito tempo a da oposição e ganhou foi amplamente majoritário em todos os lugares pelo que eu sei a de manter a manifestação o que eu acho pessoalmente uma postura equivocada politicamente equivocada eu falo uma coisa que incomoda um pouco a esquerda eu acho que ainda existe um certo machismo ideológico entendeu não podemos aceitar a intimidação não podemos sair das ruas já que qual era a diferença de adiar a manifestação para o dia 11 por exemplo como foi proposto claro também acho concordo e aí inclusive você fazer uma grande concentração porque obviamente eu não sou pitonisa mas obviamente em Brasília em São Paulo que são as duas cidades que vão repercutir vai ter muito mais gente na manifestação bolsonarista que está trazendo caravanas do país todo para Brasília e para São Paulo do que da oposição claro ainda mais com essa dúvida sobre se deveria ou não deveria ir eu conheço muita gente eu conheço muita gente que diz eu não vou eu não vou não vou correr risco não vou para a rua nesse dia muita gente que não é por postura política porque está com receio não quer não quer contribuir para o acirramento desejado pelo Bolsonaro o Bolsonaro aposta no confronto e aposta no caos então por que que você vai alimentar o que ele quer para quem é de oposição a ele estou falando no caso de quem é oposição a ele mas as situações vão acontecer e vamos aguardar para ver quando eu falo tudo ou nada é que de repente pode haver bolsonaristas radicalizados sectários interessados no caos que resolvam realmente tentar invadir o Congresso Nacional tentar ir para a Praça dos Três Poderes que vai estar fechado não vai ter acesso à Praça dos Três Poderes mas você tem algumas situações que são graves há uma grande preocupação com as polícias militares isso aí se manifestou durante todo esse tempo preocupação com uma radicalização do polícia militares os policiais militares comparecerão à paisana aqueles que não tiveram esse vício primeiro eu não entendo que num dia como 7 de setembro possa haver policial militar que não esteja em serviço não tem sentido você dá folga para policial militar a não ser os da reserva da reserva tudo bem então assim os policiais militares fardados vou criar uma situação hipotética vai ter revista chega um tenente coronel da reserva da PM armado como é que vai se comportar o Praça o soldado que está ali fardado revistando as pessoas o cara fala eu sou tenente coronel da polícia militar entendeu essas coisas é que tem que ter cuidado pode acontecer alguns problemas por causa disso mas eu espero que realmente não aconteça e seja apenas uma demonstração de força do bolsonarismo seja nesse sentido sem violência sem necessidade disso com relação a essa questão de estar presente no dia 7 de setembro ou não inclusive algumas redações em Brasília tomar a decisão de não saírem às ruas principalmente algumas TVs a gente sabe principalmente qual delas é a mais ameaçada de todas que no dia 7 não estará nas ruas vai fazer uma cobertura à distância porque realmente teme pelas suas equipes jornalísticas e algumas empresas jornalísticas também com sucursais em Brasília sairão sem identificação justamente porque se há um temor de que possa haver conflito agora ontem assistindo aquele jogo do Brasil com o Chile joguinho pífio com uma participação pífia do Neymar mas que pelo menos ganhamos de 1 a 0 eu estava justamente com um dos bons jornalistas de política de Brasília e a gente traçou ele em especial quatro cenários para o 7 de setembro que são os quatro cenários possíveis o primeiro cenário uma grande manifestação tudo relacionado ao presidente da república Jair Bolsonaro seguidor e seguidora ou seja manifestações pró-Bolsonaro então seriam quatro cenários uma grande manifestação pacífica uma pequena manifestação pacífica uma grande manifestação com conflito e uma pequena manifestação com conflito o que acontece desses quatro cenários analisamos e ele em especial que está aí no dia a dia da cobertura política disse o seguinte que na visão dele e de algumas outras pessoas os três cenários aonde há pequena manifestação com conflito ou grande manifestação com conflito ou pequena manifestação pacífica todas elas enfraquecerão o presidente agora há um cenário que fortalecerá o presidente se a manifestação for grande porém pacífica ela dá um recado bem diferente então ontem a avaliação desse jornalista era o seguinte se o presidente conseguir colocar um monte de gente que ele espera que estejam nas ruas de São Paulo e Brasília como o Rudolf Elio lembraram mas de uma maneira pacífica mas com um número de fato relevante sem conflitos e sem confusões o presidente se fortalece no 7 de setembro todos os demais cenários ele se enfraquece sendo grande pacífica aliás sendo grande conflito ou sendo pequena com tranquilidade o que vocês acham disso aí olha Alexandre acho que os cenários são esses eu acho o seguinte se eu se sair não for pacífica Bolsonaro corre o risco do impeachment ele tem ele sabe disso porque há muitos setores hoje que estavam com o Bolsonaro setores empresariais setores militares setores da sociedade que hoje já estão vendo a possibilidade de tirar o Bolsonaro e essa coisa de que não tem maioria na Câmara Rodolfo você que são ativos sabem que isso aí muda de um dia para outro um dia você não tem maioria Rodolfo lembra Collor não vai ter impeachment do Collor Collor tem maioria nós vimos o que aconteceu então é o Bolsonaro para ele interessa esse cenário que você colocou a grande manifestação pacífica eu não tenho muita dúvida de que vai ser grande viu porque se estão vindo caravana aqui para Brasília estão vindo caravanas de Goiás do Triângulo Mineiro do interior de São Paulo de Tocantins fora os que vêm de avião vocês viram que os deputados e senadores resolveram não vir a Brasília na semana que vem eles estão com receio de serem hostilizados nos voos para Brasília entendeu porque tem muita gente vindo de avião para Brasília não são só os que estão vindo de ônibus caminhões e tal tem gente vindo de avião para cá para cá e para São Paulo o pessoal do sul está indo mais para São Paulo o pessoal do Rio está sendo levado para São Paulo o pessoal das proximidades daqui do Nordeste está vindo para cá então vai ser grande para o Bolsonaro interessa esse cenário Alexandre que você colocou tão bem o cenário da grande manifestação pacífica porque aí ele está demonstrando força se recorrerem à violência ele corre o risco de acirrar ainda mais esse clima que já existe de restrição a ele nós vimos a movimentação de empresários de São Paulo nós vimos a carta dos empresários de Minas contra a FIEG lá que se manifestou para o Bolsonaro nós estamos vendo a movimentação entre militares que tem se oposto se opõe à tentativa de Bolsonaro de rouper com a Constituição então isso aí ele tem que ter muito cuidado e vamos lembrar o seguinte ele vai discursar nas duas manifestações ele vai discursar em Brasília vai pegar um avião e vai discursar em São Paulo na Avenida Paulista ele pode dar o tom da manifestação ele pode dar o tom que ela vai sumar e como você disse se ele estiver raciocinando bem nem sempre isso acontece a gente sabe mas se ele estiver raciocinando bem ele vai seguir esse cenário que você apontou é, então vamos lá e vamos aguardar porque agora o que a gente não pode mais é seguir sem a nossa projeção da semana porque o nosso tempo está estouradíssimo então volta você Rodolfo Lago o que projeta para uma semana que na verdade nós já começamos a falar um pouco do que se espera mas está contigo é, assim não tem muito além disso é a expectativa com relação ao 7 de setembro até porque como o Ério estava dizendo o mundo político resolveu se dar uma folga na semana que vem para ele então o mundo político oficial o mundo político parlamentar não vai ter CPI não vai ter grandes votações e tal então acho que é aguardar o que acontece no dia 7 de setembro Perfeito e a sua projeção é, Ludo? É isso também é exatamente isso o grande expectativa é 7 de setembro tem gente que está minimizando ora se fosse para minimizar essa movimentação toda que nós vimos nos últimos dias reunião de governador reunião do presidente do senado com o governador preocupações com a PM e tal não teria existido então é óbvio que é uma preocupação muito grande com o 7 de setembro em todo o país não é só nos meios políticos e essa é a grande expectativa o que acontecer no 7 de setembro Alexandre vai ditar o resto da semana vai ditar porque nós não vai ter CPI não vai ter CPI em termos de depoimento não vai ter depoimento de CPI o congresso vai estar esvaziado certamente não haverá ordem do dia nem na Câmara nem no Senado que os parlamentares não virão nós temos aí a continuidade do julgamento do marco temporal e é por isso que cerca de 2 mil indígenas ainda estão acampados aqui em Brasília então não há grande expectativa fora do 7 de setembro é eu estou com vocês realmente o que mais se espera para a próxima semana que já se inicia será justamente o 7 de setembro agora eu deixo aqui uma questão uma dúvida para os nossos seguidores que é justamente aonde está Marconi porque eu queria saber onde o Marconi está porque eu estou curioso porque seja bem os caras conseguiram achar o Queiroz num sítio em Atibaia na casa do Assef como é que não acha o Marconi essa é a minha curiosidade para a semana eu quero saber onde está o Marconi mas chegamos ao final deste conteúdo agradecendo a sua presença agradecendo a participação do jornalista Helio Golli da WHD consultoria estratégica do Dolfo Lago fazendo juntos aqui sempre este conteúdo na verdade eu estou retornando hoje porque eu fiquei em um período de um mês de corpo afastado e hoje quem não está presente é Estevam Lamas mas estará na próxima semana agradecemos também a sua participação porque você está sempre conosco e este momento é feito justamente para você agradecemos também o nosso parceiro que é o Jornal de Brasília e lembramos como já está aí na nossa letra que o conteúdo está disponível no jornaldebrasilia.com.br e também no site do imagem e credibilidade.com onde você também pode ter acesso a outros conteúdos não somente o podcast mas também ao JBR News que é feito diariamente ao JBR Saúde com temas extremamente relevantes sobre a sua saúde enfim tem muita coisa tem um painel imagem e credibilidade com o professor Mota vai lá vai no imagem e credibilidade e dê uma pesquisada que algum conteúdo vai lhe agradar chamado ICTV não é isso o Dolfo Lago? ICTV vou botar de volta aqui a letra do ICTV muito bom o Rudolfo Lago como vocês estão vendo o seguidor ele joga nas 11 ele está aqui fazendo perguntas respondendo analisando e escrevendo assim que é o jornalista competente como o Rudolfo Lago Helio Dolly muito obrigado mais uma vez seja sempre bem-vindo eu que agradeço a vocês foi um prazer estar aqui obrigado Helio obrigado a todos os nossos seguidores que sempre nos prestigiam um abraço e aí Obrigado.